O garoto Wanderson Corrêa da Silva, de apenas 10 anos, foi encontrado morto em uma casa abandonada aqui no bairro Cidade Alta. Paulo César de Oliveira era um principal suspeito de ter cometido o crime. Logo em seguida, ele foi preso pela Polícia Civil e Polícia Militar, foi encaminhado para a delegacia e durante o interrogatório ele confessou que realmente era o autor do crime. Mediante a situação, ele foi encaminhado aqui para o presídio, para a penitenciária regional do município de Rolim de Moura e de acordo com as informações dos agentes, dos policiais penais, ele estava em uma cela separada dos demais presos. Porém, Paulo César de Oliveira foi encontrado morto em sua cela. De acordo com os relatos dos policiais penais, ele foi encontrado pendurado com um lençol envolto ao pescoço. Agora, o delegado traz com detalhes realmente tudo o que aconteceu. Pois bem, na data de ontem, o nosso indiciado estava cumprindo a preventiva no presídio local aqui, quando durante as vistorias de rotina, a gente penitenciária constataram que ele estava já em óbito, em virtude de um suicídio. Foi chamado aos trabalhos de perícia, no local de crime, foi feito todo o levantamento. O corpo foi submetido ao nosso médico legista e constatou realmente a asfixia mecânica por enforcamento. Ele utilizou de um lençol o que tinha, amarrou o pescoço, amarrou a parte superior ali da porta de entrada e se dependurou. Nosso médico legista fez o exame todo do corpo, não há nenhum sinal de resistência, nenhum sinal de violência externa, todos os sinais aparentando o suicídio clássico. Realmente, ele próprio tirou sua vida. Ele, de acordo com as informações, estava em celas separadas, já por questão de proteção. Sim, no presídio local já há uma ala específica para esse tipo de apenado, esse tipo de preventivado. Ele estava em uma cela isolada, só ele tinha acesso, vivia a rotina normal do presídio, mas já apartado dos demais da massa carcerária. Doutor, a partir de agora, então, o caso se encerra, né? Porque a partir do momento que ele cometeu esse ato, o caso também se encerrou. É, do ponto de vista policial, o inquérito já havia sido relatado, já havia sido, ele já era indiciado, já havia sido remitido ao Ministério Público. Agora, em questão da ação penal, fica extinta a punibilidade. Não haver nenhuma outra linha de investigação, não haver nenhum outro suspeito, o caso, então, agora está encerrado.